Chegou a hora de você vender seus animais erados, seus animais gordos, só que você quer vender para terceiro, para o atravessador, não quer vender diretamente para o frigorífico, porque o frigorífico demora 30 dias em casas aí para pagar, você precisa do dinheiro agora. Mas você está na dúvida, qual que é a forma de negociar? Como é que é o rendimento de carcaça? Vem comigo que eu vou te mostrar como que você pode fazer os cálculos aí e te mostrar algumas modalidades de negociação quando você vende para atravessador ou para terceiros. Banhadeiro, antes de você fechar negócio e já pesar esses animais, você tem que combinar alguns detalhes dessa negociação, tá? Não vai fechando assim sem saber os detalhes, não. Primeiro, quanto tempo de jejum? Segundo detalhe importante, qual será o rendimento de carcaça? Então vamos falar sobre o jejum? Quais são geralmente as formas de jejum combinado nesse tipo de negociação para terceiro ou para atravessador? Qual que é? Vamos colocar aqui, então o primeiro detalhe importante, o jejum. Quais são as formas de jejum? Geralmente é um jejum de seis horas, tá? Você tem três formas de negociar esse jejum que eles vão pedir. Não adianta você falar que não vai dar jejum porque vai dar, tá? Não adianta. Venda de gado gordo tem que ter jejum. Então qual que é a primeira forma? É você fechar. Primeira forma é fechar os animais no curral, né? Que horas? Seis horas da manhã e pesar a meio dia, tá? Essa é a primeira forma, tá? Qual que é a segunda forma que o pessoal geralmente faz? Ou, segunda forma é o seguinte, fecha os animais... Meio dia e pesa as dezoito horas, por exemplo. Essa é outra forma de negociar. Qual que é a terceira forma e mais comumente usar, tá? É você fechar os animais. Terceira forma. É você fechar os animais no curral pra ficar em jejum, né? As dezoito horas, tá? E pesar no outro dia, às seis da manhã. Douglas, qual que é a melhor forma? Melhor forma ou é você fechar de manhã, seis da manhã e pesar meio dia, ou fechar às dezoito e pesar seis horas da manhã no outro dia. Só que aqui você percebe que fica um jejum muito prolongado, né? Geralmente, qual que é as formas que o pessoal mais utiliza? Fecha seis da manhã e pesa meio dia, ou fecha às dezoito horas no dia anterior e pesa seis horas da manhã no próximo dia. Então, esse é o primeiro detalhe. Qual que será o jejum? É de seis horas, é? Vai ser feito de manhã, à tarde ou à noite, tá? Geralmente, qual que é o mal usado? Da manhã e o da noite. Qual que é a segunda coisa que você tem que se atentar e combinar antes de pesar esses animais? O rendimento de carcaça. Rendimento de carcaça. Porque você está vendendo esses animais no peso vivo, né? Carcaça. Porque você está vendendo esses animais no peso vivo, correto? Então, você vai ter que combinar o rendimento de carcaça antes. Tá, você vai me pagar quantos por cento de rendimento de carcaça? 50, 52? Vamos atentar aqui. Nesse vídeo eu vou explicar somente de nuvilha gorda, tá? Vazia e boi gordo. Para vaquerada e touro. É outras formas de negociações que cada região é uns detalhes muito diferentes. Vamos falar o geralzão que o pessoal faz, tá? Que é venda de boi gordo, tá? E venda de nuvilha gorda. Vazia, tá? Vazia. Então, beleza. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que atentar? Negociar os detalhes? O jejum. O segundo é rendimento de carcaça. Douglas, qual que é geralmente o rendimento de carcaça? Vou fazer até aqui do lado. Rendimento de carcaça. Geralmente, de 50% a 54% de rendimento de carcaça. Esse é a base usada aqui na minha região e na maioria das regiões que eu conheço, tá? Como assim, Douglas? 50, 54? Por exemplo, tá nuvilha, tá? Geralmente combina um rendimento de carcaça de 50% a 52% de rendimento de carcaça. Se a nuvilha estiver muito gorda, tá? Bem acabada. Mas geralmente é 50%. O boi gordo. O boi gordo. Esse sim já chega até 54% de rendimento de carcaça na negociação. Então, o boi gordo varia de 50% a 54% de rendimento de carcaça, tá? Então, esses são os detalhes. Douglas, me mostra, me fala mais como é que é feito esse cálculo. Vem comigo aqui. Deixa eu só apagar o quadro. Então, vem comigo aqui, boiadeiro. Vamos fazer uma simulação que a gente esteja vendendo aí, na primeira simulação, uma nuvilha gorda, tá? Com 360 kg de peso vivo em jejum já. A gente deu o jejum de 6 horas, tá? E lá no final desse jejum, a gente pesou esses animais e deu 360 kg de peso vivo, correto? Então, vamos fazer o seguinte, vamos simular se a gente vender na 50% e fazer uma simulação como se a gente tivesse negociado 52%, beleza? O que você vai ter que fazer? Pega esse animal, o peso desse animal em jejum, em peso vivo, que aqui deu 360 kg, correto? De peso vivo. E multiplica pelo rendimento que você combinou, que aqui é 50%, ou seja, 360 vezes 50%. Se você multiplicar isso aqui, você vai chegar nesse valor aqui, ó, de 180 kg. De quê? De carcaça, já tá agora em carcaça, beleza? Que isso já combinou em carcaça, ó, o rendimento de carcaça. Então, deu 180 kg de rendimento de carcaça, beleza? Agora, boiadeiro, basta você dividir pelo 15 kg, que é um arroba de peso de carcaça, correto? 180 dividido por 15 é igual a quanto? A 12 arroba. Ou seja, esses animais, tá, negociado com 360 kg de peso vivo, com rendimento de carcaça 50%, vai ser considerado 12 arroba de peso de carcaça. Então, esses animais você vai vender com 12 arroba. Agora, vamos supor que você não negociou a 50%, mas sim a 52%. O que você vai fazer? É a mesma conta, ó, você vai pegar 360 kg de peso vivo, correto? Multiplicar por quanto? Por 52%. Deixa eu pegar aqui a calculadora para não fazer conta errada. Vamos lá. 360 vezes 52% é igual a 187,2 kg. Então, aqui deu 187,2 kg. De quê? De carcaça, que já é carcaça, tá? E agora você vai multiplicar por 15 kg, que é uma arroba, correto? 187,2 dividido por 15, ou seja, deu 12,48 arroba. Quase 12 arroba e meia, ó. 12,48 arroba. Deu para enxergar aí, né? Ou seja, aqui, ó, só porque você aumentou 2% do rendimento de carcaça, você saiu de 12 arroba para 12, quase 12 arroba e meia, 12,48 arroba. Então, essa é a diferença. Vamos fazer uma simulação agora com, se a gente estivesse vendendo um boi gordo, para a gente ver como é que faz. Vamos fazer três? Um de 50%, um de 52%, um de 54%, para você ver qual que é a diferença. Então, deixa eu apagar o quadro. Então, vem comigo aqui nessa simulação aqui, boiadeiro, que a gente vai vender agora um boi gordo, tá? E esse peso vivo que ele deu em jejum, depois de 6 horas de jejum, a gente pesou esse animal, ele pesou 540 kg de peso vivo. Só que aí a gente tem três formas de negociar. Vamos supor que a gente vai negociar a primeira em 50, depois a gente faz a avaliação com 52, 54%, tá? Então, digamos que a gente chegou, negociou a 54% de rendimento de carcaça desse animal. Então, o que você vai pegar? O peso vivo em jejum, tá? Que é de 500 e... Deixa eu trocar de caneta aqui. Que é de 540 kg, certo? E vai multiplicar por contas, pelo rendimento que você combinou, que aqui no caso é 50%. Ou seja, vezes 50% de rendimento, tá? 540 vezes 50% é igual a quanto? 270 kg. De quê? De carcaça. Já transformou em carcaça, tá? Em carcaça. Quando você passa do peso vivo e multiplica pelo rendimento, você transforma esse peso desse animal em carcaça. E agora? É só você pegar e dividir por 15, né? Que é o quê? 15 kg, que é um arroba de peso de carcaça, correto? 270 dividido por 15 é igual a quantos? 18 arroba, correto? Ou seja, aqui deu 18 arroba. Agora, vamos supor que você tá com esse mesmo animal, mas você negociou agora 52% de rendimento de carcaça na hora da venda lá. O que você pega? O peso vivo. 540 kg de peso vivo e multiplica pelo rendimento de carcaça que você combinou, que é, no caso, 52%, correto? Quando você fizer essa multiplicação, vamos fazer? 540 vezes 52% dá igual a 280,8. 280,8. O quê? Quilo de quê? Carcaça, certo? Agora você pega e multiplica por 15, certo? Quilo. Pra saber quantos arroba isso vai dar. 280,8 dividido por 15 é igual a 18,72 arroba. 18,72 arroba. Esse foi o rendimento de carcaça que esse animal deu pra você. Agora, vamos fazer a negociação como se você tivesse negociado, você conseguiu dobrar o cara e falou, ó, quero 54% de rendimento de carcaça. E o cara combinou. Não, beleza, eu topo. Vamos pegar o peso vivo desse mesmo animal. 540 kg de peso vivo. Multiplicar ele por quantos? Pelo rendimento de carcaça que você combinou, que nesse caso aqui é 54%. Vamos fazer o cálculo aqui? 540 vezes 54% é igual a 291,6. Ou seja, 291,6 kg de carcaça. Agora a gente vai pegar e dividir por 15 kg, correto? Mesma coisa. 15 kg que é o quê? Uma arroba de carcaça. 240 kg, 291,6 dividido por 15 kg é igual a 19,44 arroba. Olha só, boiadeira, a diferença de você saber negociar. Se você tivesse negociado a 50%, você ia vender 18 arroba apenas desse animal. Se você já negociar a 54%, você vai vender a 19,44 arroba desse animal. Ou seja, você teve uma crescente de 1,44 arroba só dependendo da forma de negociar. É claro, boiadeira, cada região tem suas situações, suas particularidades. Mas geralmente o que acontece é isso. Boi gordo vai de 50% até 54% de rendimento de carcaça para vender esses animais vivo. Para um atravessador, para um terceiro. E já no vilha vai de 50% até 52% de rendimento de carcaça. Então, boiadeira, cuidado na hora de negociar. E cuidado também, boiadeira, agora falando sério, na hora de vender esses animais. Porque pesou, pagou. Não deixe animal sair da sua fazenda. Se sair da sua fazenda para ir no balanção, acompanha. Pesou, pagou. Cuidado com o golpe. Gostou do vídeo? Gostou da dica? Se inscreve no canal aí para ter mais dicas como essa. Valeu! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma